eu não queria. No Paraná tá diante. Então, então. Isso é em Curitiba, tio. É Curitiba. Aliás, o Carnal, o Carnal se refere a mim, que sou paranaense, e ele é gaúcho. Ele diz assim, vocês do norte. Exatamente. Vamos perguntar pro Fábio, mas também se quiser completar. O a educação tá mudando muito, né? A gente tem, ah, o mundo mudou e se for ver do lado das primeiras faculdades, século sete, eh, acho que é a primeira da Itália, se ensinar, Bolonha, se se ensinava da mesma forma que se ensina hoje. Por outro lado, vem o ensino à distância, você tem um curso à distância, o mundo tá mudando. Foi lançado aqui. Ele tá mudando tanto que agora o nosso ministro tá mudando a gramática também, não sei se vocês percebem. Eles podem falar do nosso ministro, né? É impressionante. É impressionante. Mas assim, o que o ensino à distância, vocês acreditam como futuro, EAD, o que que vocês estão vendo, assim, como educadores? Ou homeschooling também. É, o Paulo não é professor no cotidiano, é educador. Mas ele pode depois completar essa percepção. Eu queria lembrar algo, mudou o modo, mas não mudou a essência da educação. Haja vista que um programa como esse, ele tem um conteúdo pedagógico. Muito. O que ele mudou? Ele muda o modo de chegar às pessoas. Nós estamos fazendo aqui uma coisa que se faz há séculos. Sim. O número de pessoas em volta de mesas conversando. Eu faço algo, por exemplo, numa palestra minha, eu faço o que a gente chama de palestra artesanal. Eu não uso PowerPoint, não uso data show, não uso nada. Eu faço durante uma hora, uma hora e pouco, uma aula expositiva, que é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Um programa de rádio, rádio é do século dezenove, né? O que que mudou? Mudou o modo de chegar às pessoas. As pessoas que nos ouvem e assistem agora, estão com várias plataformas diferentes fazendo isso, né? E nesse sentido, também a essência, né? Se você é docente, sabe? Em sala de aula, eu não preciso dar uma aula cheia de tecnologia, mas eu sei que pra eu preparar a aula, pra aula repercutir, o ensino à distância é uma das possibilidades. Vou contar uma coisa que cê sabe. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. Afinal, a pessoa saía da atividade e levava o estudo num outro lugar. Ele continua. Eu tenho, esse é o meu quadragésimo quarto livro. Ora, os quarenta e quatro livros que eu produzi até hoje, eles são formas de ensino à distância. A diferença é que hoje eu tenho e-book e eu coloco os conceitos dentro do rádio, da TV. Então, há uma mudança naquilo que é a educação à distância, mas ela não é completa por si mesma, né? A escola, por exemplo, ela é um espaço de interação insubstituível. Cê não vai pra escola hoje à noite, pra universidade, cê já começou pra faculdade, ou pro ensino médio, seja o que for, só pra ter aula. Cê vai lá pra contar teus problemas, pra você encontrar apoio, pra você conviver. Contra